Olá, hoje a gente vai começar falando de direito de defesa porque o decreto do presidente foi revisto pelo próprio presidente. Eu ouvi o senador, o ativo, eficiente, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, da rede, fez uma declaração dizendo que daqui a pouco vai ser um bang-bang geral. Pois é, eu gostaria de retrucar isso dizendo que até agora o que a gente ouviu foi só um bang. É o bang dos bandidos. Os bandidos andam armados, os nossos assaltantes andam armados, os que invadem as nossas casas estão armados, os que nos matam a razão de 60 mil por ano estão armados. O nosso direito de defesa é um direito básico, natural. Não é um direito que precise ser criado pelas leis da humanidade, é um direito natural. Desde que o homem vivia na sua caverna e precisava defender a sua família do ataque de um outro. Isso é natural. Ataque, digo, defender a família e a caverna e os bens. Defender a sua propriedade, defender aquilo que ele conseguiu com o suor do seu rosto. Então, eu acho que sim, a gente tem que ter direito de defesa, mas vejam só que belo dia foi esta quarta-feira. Como resultado de boas intenções de todo mundo, de boa vontade. O Congresso, aliás o Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprovou a proposta de reforma tributária do governo. Uma excelente reforma no nível daquela medida provisória da liberdade econômica. Assim, tira PIS, COFINS, ICMS, Impostos sobre Serviços, IPI, converte tudo num imposto só. Já facilita, já tira burocracia, tira aqueles pesos sobre quem quer investir, quem quer arriscar, porque a atividade comercial, a atividade de mercado é uma atividade de risco. E emprega. Então, já teve essa boa vontade. A outra boa vontade foi do governo, que viu que, puxa, esse decreto de arma pode estar exagerado. Nós ouvimos as críticas, deve ter pensado o governo. Então, o Exército Brasileiro vai ter 60 dias para definir exatamente o que é uma arma de guerra, uma arma de polícia e uma arma de defesa pessoal e da propriedade. Para que não haja algo, por exemplo, se eu tiver com uma arma longa, um fuzil, ela atinge grandes distâncias. Então, eu posso me defender na minha casa contra a invasão de um assaltante e for parar lá no vizinho ou lá na esquina o projétil. Então, isso precisa ser evitado, é claro. Precisa se circunscrever. Ao mesmo tempo, o sujeito não pode andar na rua com uma arma longa nem com uma arma curta, sem raia, de alma lisa, por exemplo, que não pode ser identificada depois da procedência do projétil. Enfim, bom senso. Criou-se bom senso, medida provisória das aéreas aprovada no Senado, já tinha sido aprovada na Câmara, decidiu-se aprovar a medida provisória da reforma administrativa, vamos ficar com 22 ministérios. Claro que a gente sentiu que houve um reconhecimento. É um reconhecimento de parte a parte. O poder executivo que apresentou a proposta, o poder legislativo que queria mais conversa, queria mais agrado, não conseguiu o agrado material, o troca-troca, mas conseguiu palavras de agrado. É assim que se negocia, sem envolver favores escusos, como aquela história de dar ministério para partido, de dividir estatal, de tirar dinheiro de estatal para agradar partido, para botar no cofre do partido o que é do cofre do povo. Isso não pode. Então, está havendo um reconhecimento. É assim que funcionam as coisas. Tem muita gente aí na rua que está radical. Vamos bater. Não adianta. Não é assim que funciona a democracia. Não é fechando o Supremo, não é já ameaçando o ministro do Supremo, ameaçando o presidente da Câmara. Não adianta. Isso só provoca má vontade. Então, pela boa vontade, se abrem os caminhos. Um cede um pouquinho, o outro cede mais um pouquinho e chega a ser o ideal. Nem tudo é perfeito do que vem da presidência da República, nem tudo é perfeito do que é decidido pela Câmara ou pelos representantes, pelo Congresso Nacional. Vejam só a Constituição de 88, que é bem imperfeita, por exemplo. Mas é a nossa Constituição, é essa que temos. Essa é a nossa lei maior. Fora da lei, é selvageria. Então, selvageria não serve. Tem que conversar. E a gente viu que houve boa vontade de ambos os lados. Por exemplo, nessa questão da reforma da Previdência, há esperança de que tudo saia bem, porque Paulo Guedes e Rodrigo Maia se dão muito bem. Está havendo compreensão. Por exemplo, essa história da medida provisória dos 22 ministérios. Imagina se começasse soco em ponta de faca. O presidente dissesse, olha, se ficar 29, eu me recuso a nomear os outros ministros. Mais sete ministros, me recuso a nomear. Não houve conversa, conversa com lideranças. Essa história que eu comentei na minha última postagem, aqui no YouTube, sobre Rodrigo Maia dizer que não fala mais com o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo. Eu falei só de um lado. Eu disse que o presidente teria que mudar, então, Vitor Hugo, já que não pode, não tem poderes para mudar o presidente da Câmara. Mas o presidente da Câmara também não pode fazer isso. Seria mais ou menos como se fosse assim, olha, partido tal, ou governo, me dê uma lista tríplice, que eu vou escolher nessa lista tríplice o seu líder. O presidente da Câmara não pode recusar alguém que foi nomeado líder do governo. Também não pode. Porque aí seria, equivaleria a dizer, eu, presidente da Câmara, é que escolho o líder do governo. Seria isso. Porque enquanto o governo me apresentar alguém de cuja cara eu não goste, ele vai chegar até o meu preferido. Não pode também. É um outro caso de conversar. É caso de os dois, Vitor Hugo e o presidente da Câmara, se forem bem civilizados e se tiverem noção do que é a política, que é a arte de conversar, de ceder, de avançar, de argumentar. Então, se acertem. Porque essa é a melhor saída. Como a gente está vendo agora, a boa vontade do Congresso, a boa vontade do presidente e o país vai funcionando. Porque isso prejudica o país, prejudica a economia, assusta os investidores. As pessoas querem que o país cresça, os investidores, porque eles vão ganhar mais. E eles ganhando mais, eles vão empregar mais. E as pessoas vão ganhar mais salários. E as empresas vão crescer. E o país pode exportar, ganhar divisas, ficar com mais condições de importar bens que a gente não fabrica por aqui. É assim que funciona. Pode estar cheio de defeitos o sistema, e eu vou plagiar palavras já ditas, mas não existe nada melhor que a democracia, que esse sistema de parlamentar. falar é falar. Então, é isso que a gente viu no dia de hoje, levantando esperanças que as coisas andem com mais cabeças frias e irracionais. E racionais, eu quis dizer. Que é o contrário de irracional, que é um perigo. Irracional, selvagem, raivoso, cabeça quente, não funciona. Não funciona. Acaba criando o caos. Racionalidade, inteligência, demanda sabedoria. De Brasília, Alexandre Garcia.